É como eu falei, tem outros vídeos aí, se você tá vendo agora, não tem um passo a passo, mas tem, eu acho que eu tenho uns 10, uns 7, 8 vídeos desse, bueno, ensinando cada etapa e eu vou passando, por quê? Porque eu não tenho enquanto eles não me vi, ó, eu ensinei que com a chinela, tem outros vídeos, com a chinela eu então fiz, depois, ou com o canil, ou com a mangueira, eu vou, assim, ó, a voz secar, depois eu tiro com a bucha. Todo o excesso, certo? Aqui eu passei aqui, ó, olha só, agora eu tirei todo o excesso com a bucha, só que tem sujeira ainda, ó, tem sujeira, só o pó, eu não posso deixar, eu vou com pano seco, eu espero a parede enxugar, não pode trabalhar, senão vai virar lama, tem que enxugar, aí eu vou aqui, ó, aí, ó, eu pego aqui o tecido fininho, o tecido não pode ser áspero, tem que ser tecido liso, se possível, de agudão, liso, aí eu vou aqui na junta, aqui, ó, com o dedo aqui, ó, pra quê? Pra dar uma, uma maneira melhor, gente. Gente, é, é assim que eu trabalho, certo? Tô passando pra outro, pra você aqui, uma dica pra você aqui, porque, assim, pra mim, tem dado certo, gente. Então, se tem dado certo, aí eu quero passar pra vocês uma satisfação, um carinho, porque, gente, como eu falei em outros vídeos, eu sofri muito quando eu tava aprendendo. E, gente, eu tenho consciência que tem muita gente que não pode pagar um pedreiro. Às vezes a situação não tá boa, certo? Que nem esse, esse praiairinho que nem eu falei. O praiairinho aqui, ó, é do meu irmão, ele não tem condições, não tinha custo de pagar um pedreiro, certo? Aí eu vim aqui, tinha um rapaz ajudando ele, só que o rapaz tava conversando. Aí eu peguei pra pôr, porque eu, 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 com o meu irmão, eu tinha que dar uma força pra ele, né? Porque é sempre bom ajudar a família, ajudar o próximo. Aí, gente, aqui, ó, não tem certeza, aí, ó, por que que eu dou minhas dicas? Pra isso aqui, ó, pra poder ajudar o próximo. Porque se você não passar o pano, por exemplo, aqui, ó, é branco, certo? Pode acontecer de ficar massa. Olha, aqui em cima, ó, eu já passei o pano, ó, mas aqui em cima tem uma massinha aqui, ó, certo? Se eu passar o pano agora, ó, vai sair, ó, aí eu passo todinha aqui, ó, direitinho, ó, vendo, ó, aqui, ó, pedaço, pra não ficar, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui tem, ó, aqui, ó, certo? Porque eu passei a puxa, a puxa no dia inteiro. Olha só aqui, ó, muito massinha aqui, ó, eu já passei no pano, olha só, vai sair tudo, certo? Olha só, então, é uma maravilha, então, assim, a gente, a gente tem que viver assim, ajudando uns nos outros. Se você não pode usar aqui, ó, aqui eu já guardei aqui, ó, aonde tem um defeitinho, você tem que arrumar aqui, ó, você viu aqui, ó, ó, você tem que, com a mão, você pôr o dedo, ó, assim, ó, e vá assim, ó, pra quê? Pra não ficar em excesso, pra ficar legal, certo? Ela tem, acho que tem vídeo, ó, olha só o percoço aqui, ó, ficou quase perfeito, porque é perfeito mesmo se fosse o próprio Deus que fizeram, porque o homem é falha, então, se alguém olhar, vai ver alguma falha dele, porque a gente não é, ó, ó só, mas a gente tem que caprichar aqui o máximo possível, pra ficar bom, gente. Olha só aqui, ó, entendeu? Entendeu, ó, o ralinho tá aqui perto, o ralinho tá aqui perto, aí, ó, só, ó, só, o ralinho aqui, ó, ó, aqui, agora eu fico, vocês têm o repórter do ralinho, ó, ó, como é que foi esse ralinho aí, ó, certo? Olha, 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 limpei aqui, ó, aqui, olha, o ralinho ficou legalzinho, esse recorto que eu vi aqui, então é isso aí, gente, é, a gente tá passando umas dicas boas aí pra vocês, se vocês puderem dar um, se inscrever no canal, tem bastante vídeo, dar um like aí pra ajudar, é muito bom, isso aqui é o meu trabalho, tem mais vídeo pra vocês verem aí, se vocês se sentir bem no canal e quiser ficar com a gente, é, é bem-vindo, certo? Entendeu? A gente tá por aí na jornada há 20 anos, certo? E tá aí pra passar o que a gente aprendeu, tá bom? Então, um abração, até a próxima, certo? No próximo vídeo eu vou pôr, mas tem que ter tudo terminadinho, instaladas as peças, bonitinho, tá bom? Um abração, tchau, tchau, fui!